Como é que é pessoal? Ora boa tarde! Estamos aqui para mais uma entrevistazinha, mais uma vez com a participação de mais uma pessoa que está envolvida no mundo do kickbox, desde já quero agradecer ao pessoal que tem partilhado isto e feito isto crescer e mais uma vez digo partilhem, continuem a partilhar e hoje vamos ter o prazer de entrevistar o Atílio Coelho e conhecer um bocado dele e a envolvência dele com este esporto e não vos vou falar mais até o Atílio entrar, com certeza ele já deve estar para aqui, se me está a ouvir eu mando convite aqui para a janela para eu subir que eu acho que ele já está aqui, só estou à espera do convite dele Agora aí está o quê? Como é que é meu irmão, está tudo bem ou não? Como é que é? Deixa lá arranjar isto, está mais ou menos, não é? Está? Eu estou também bem, estás me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Isso é que é preciso. Em primeiro lugar, quer saber como é que tu estás? E a família, como é que tem isso? Estou como ao resto do país, estamos em domiciliária. Pode escrever. Isto é precário durante a semana e que é as precárias que a gente tem para ir à rua, trabalhar, pois ao fim de semana é manco, estamos no manco. Eu tenho dito aos miúdos lá, lá na academia, pá, nós estamos de cana mas temos as chaves. Tal e qual. Mas um gajo tem que levar isto na bola porque isto há momentos que chateem. Isto, isto, olha, é o que eu digo, mesmo que haja alguém que não acredite nisto, pelo menos que não seja egoísta e respeite a parte dos outros que acreditam, porque eu ao início estava a falar um bocado certo com isto, mas eu acho que isto, acho que não tenho a certeza que isto é mesmo grave. Eu não sei, eu acho que, não sei, eu como não me parece que nenhuma destas medidas tenha feito nenhuma influência positiva ou negativa, portanto, pá, a doença associada à miséria, acho que piora tudo, portanto. É um bocadinho. Pá, se eles disseram... Olha, eu costumo dizer que em crise estou há 41 anos, nunca passei disto, portanto... Se eles disseram, é pá, vou usar a máscara e as coisas mudassem, pá, um gajo de usar a máscara está tudo igual, não é mesmo? Pois. Ontem, para conseguir, por causa dos horários aportados, para conseguir ter comida em casa, fui ao supermercado, depois do almoço, pá, tive uma hora e meia numa fila de supermercado, toda a gente ao mundo, tudo a empurrar uns aos outros, quase uma pista de auto de carrinhos de choque com os carros de supermercado, uns cruzou, opá, quer dizer, não faz sentido nenhum, pá, quer dizer... Então é para evitar que o pessoal esteja junto, o pessoal está todo ao mesmo tempo... Já. Eu ainda agora, antes de ligar o direto, estava a partilhar com a minha mulher uma fotografia que apareceu no Face da Primark, apareceu um concerto. Já, eu vi. Bem, mas vamos ao que interessa. Então é assim, desde já o pessoal quero apresentar este meu amigo, que é o Atílio Coelho, e eu tenho um imenso prazer de estar a entrevistá-lo. Desde já vou deixar que ele próprio fale um bocadinho do que é que ele tem feito neste esporte, e tenho aqui umas questõezinhas que antes de fazer as perguntas que eu formulei, que eu quero ter o prazer de partilhar com vocês. O Atílio, além de um excelente atleta que foi, e agora como treinador, o Atílio, eu tenho que referenciar isto porque é uma coisa que eu sou apaixonado por isso, o Atílio está com um projeto que eu quero que seja ele a explicar o projeto em que ele está envolvido agora, se não te importares, Atílio. Ora bem, nós, eu na parte final da minha carreira comecei a idealizar a montagem, a construção de uma academia, em que na academia podia, acima de tudo, juntar uma série de ensino, não só aquela coisa mais tradicional, antiga que nós tínhamos, treinava a boxeira naquele sítio só, treinava aqui com a boxeira naquele sítio só, tentei fazer uma mistura das coisas, entretanto depois com a junção ao meu sócio, à pessoa que trabalha, ao meu melhor amigo, que é o Luciano Moura, a academia começou a ser um centro muito bom, de energia muito positiva e de influência positiva para recuperar a malta mais nova, principalmente aquele pessoal que sente-se que está naquele momento, que não sabe muito bem para onde é que sabe virar. Então, de uma forma natural, começaram-nos a entrar pela porta uns mais jovens, outros mais velhos e depois começou aquilo, como eu falei contigo há uns dias, a piada é que tanto entraram miúdos com problemas na escola e disciplina e problemas em casa, como depois entrou o pessoal mais velho, com 40, 50 anos, que estava com problemas nervosos, depressões, etc, 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 e nós começámos a perceber que o papel fantástico, recuperador, que o nosso desporto pode fazer, porque não há desporto como o desporto de combate, não é? Os desportos de combate praticamente partilham ensinamentos para a vida, diariamente. Preparam-nos para a vida, para as adversidades, para as dificuldades, para as lutas, um dia de cada vez, um assalto de cada vez, um round de cada vez. E as coisas foram-se construindo de uma forma muito natural, começámos a ter mais procura depois do lançamento do meu livro dentro desta área social também, acho que a publicidade e o livro nas bancas ajudou para alguns deles verem que é possível e que é possível sonhar. E depois é aqueles desafios que tu sabes, não é? Há aqui uma parceria também com a Câmara Municipal Matosinhos, que está cada vez mais sedimentada e está a começar muito bem e com um dedo muito grande e com um empurrão muito grande da Presidente Luísa Salgueira, que tem sido incansável nessa parte social também. Eu sou um apaixonado pelo alto rendimento, tirei todas as minhas formações e o mestrado e tudo em alto rendimento. Portanto, dividimos um bocado ali algumas tarefas. Eu fico mais com aqueles atletas virados para o mais alto rendimento. E depois o Luciano faz ali um trabalho de meditação, yoga, controle de personalidade. Mais emocional. Exatamente. E depois os dois partilhámos muito, temos muitas conversas em que tentámos encontrar às vezes o caminho melhor para falar com eles. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem os seus problemas. e uns mais sérios, outros mais a brincar, uns a começar por um lado, outros a começar pelo outro, a criar empatia de uma maneira ou da outra. E estamos a conseguir, temos alguns casos de bastante sucesso. Já formámos alguns campeões que à partida eram indivíduos, eram miúdos que não tinham hipótese de chegar a lá nenhum. Estavam logo a perder uma fase inicial. E já o ano passado tiraram medalhas de ouro, medalhas de ouro do Campeonato do Mundo da MMA Amadora, tiraram uma medalha de ouro aí em Lisboa no Torneio de Marvila. Tenho tido algum. Portanto, isto é quase o milagre de multiplicação dos pães, de Cristo. Com pouco, a gente tenta fazer alguma coisa. E depois fiquei a pensar numa coisa que tu me disseste, que também tiveste envolvido neste tipo de trabalho, que é realmente às vezes chegam-nos 5 ou 10 ou 15 e nós conseguimos atingir 1 ou 2 só. Não conseguimos salvar todos. Eu preciso dizer, infelizmente, isto é um trabalho que as pessoas não têm noção, algumas pessoas não têm noção, que é mais o grau de insucesso do que de sucesso. Mas, é o que a gente está lá a falar, se a gente conseguir recuperar 1, eu acho que já é uma grande vitória. Eu tenho lá um miúdo que gosto muito, que trato como família, o Miguel, o Miguel Magno, que é um miúdo que tem tido um papel esportivo espetacular, tem uma força de vontade enorme. Ele também tem muita vontade de chegar a um lado e essa vontade passa pelo passado dele não ter nada e de querer alguma coisa. e eu identifico-me muito com isso porque eu sei o que é que isso é. E eu às vezes olho para ele e quase que vejo aquela energia que eu tinha. Exato. E claro que veio de uma situação familiar muito difícil, muito complicada. Viu-se numa situação sozinha, sem nada, sem sítio onde está, sem casa, sem nada. Nós demos a mão e ele agarrou a mão com tanta força que neste momento está completamente inserido no mercado de trabalho, tem a vida estabilizada, está inserido numa situação familiar com uma tia, está muito bem, sente-se acarinhado, sente-se amado, já estámos a trabalhar, ainda hoje estive com ele ao telefone, já está a tentar marcar o exame para a carta-condução, tem tido grandes resultados esportivos, mas ele faz por isso e ele vai atrás. Portanto, nós dizemos, apá, olha que a porta é por ali e por ali, e depois eles escolhem, ou vão pela porta que a gente está a indicar, ou vão pela outra. E como tu dizes, há muita frustração à mistura nisso. Há muitas... Este está a ver o caminho deles, a gente já fez aquele caminho, sabe onde é que aquilo vai dar, e apá, vai dar merda isso, mas tu é que sabes. E depois, a nossa paixão e o amor que a gente tem por poder fazer este trabalho, é muito que tocava-me, e com certeza que a ti também te deve tocar, e pá, a mim, isto pode fluir vários sentimentos. Eu não vou mentir, eu ficava com uma raiva quando não dava certo. Com uma raiva dentro de mim, por causa daquele miúdo não ter dado certo. pá, e eu não vou mentir a mim, era o sentimento que me vinha à flor da pele. Eu entendo isso, eu entendo isso, e identifico-me contigo totalmente, e mais uma vez, tenho a sorte de ter o Luciano ao meu lado diariamente, segunda à sexta, que equilibra isso, que é as conversas em off que eu tenho com ele. Sim, sim, sim. Vamos à recepção os dois, e eu, pá, vou falar como se fala aqui na nossa terra, Tiago. Foda-se, pá, estou farto de falar com este gajo, pá, o gajo não me ouve. Foda-se, pá, caralho, pá, burro do caralho, vai-se foder, meu. E ele, tranquilo, tem calma, não podes escolher por ele, deixa-o bater com a cabeça, deixa-o aprender, tem calma, nem toda a gente é como tu. Deixa-o ir, deixa-o ir que ele venha outra vez, e tal. E este papel dele é muito importante, porque eu às vezes apeteço-me dar um soco na mesa, por causa dessa frustração que tu falas, o gajo fica ali com o sentimento, com o coração na boca. Sabes que eu vejo isso como um grande exemplo de trabalho de equipa, porque nós quando trabalhamos com alguém, nós temos que... É como o polícia, não é bem como o polícia vão e o polícia vão, mas é mais ou menos essa psicologia. O trabalho em equipa é isso mesmo, é que quando tu não consegues controlar a tua parte, a outra parte consiga injetar um bocado de calma. Quando também a outra parte está calma demais e se calhar precisa um bocado mais raça, se calhar tens que ser tu a injetá-la. E isso é que eu, para mim, acho que isso é fundamental no trabalho de equipa. Acho que é fundamental mesmo. É, sem dúvida. E eu vou repetir outra vez, eu tenho muita sorte, muita gratidão de diariamente aprender muito isso com ele. Ele faz muito esse equilíbrio da nossa energia. E eu tenho uma energia muito intensa, ele tem uma energia mais tranquila, mais pacífica, mais focada. E estamos diariamente... E quem olha para ti, quem olha para ti nem diz, tu tens uma energia... É assim que é interessante. Pá, eu agora rapei o cabelo... Vê-se na nossa cara, não temos por onde fugir, vê-se na nossa cara, Dan. Pá, eu estava com o cabelo assim mais comprido, já vinha até aqui, assim, risco ao lado, estava mais veitinho, estava mais fixo. Querias disfarçar, isso não dá, não dá, não dá-lhe. Pá, pois eu... Os cabelos não disfarçam. Só que sabes porquê que rapei? Porque estava a treinar, por saber de não se pá a rir, o cabelo molhado, batia-me nos olhos, magoava-me. Pá, cheguei a casa zangado. Ah, pior, foi pior. Até eles vão ver isso, depois vão-se começar todos a rir, não é? Fiz separrinho lá com dois atletas, dois alunos meus, que fui eu que lhes ensinei tudo. Pá, mas eles já são amadores, bons amadores, bons amadores, a nível de seleções nacionais, etc. Pá, e fiz... E então estava a fazer separrinho e tal. E então, luvas grandes, capacete, caneleira grande e tal. E sepá, dois assaltos de boxe contigo, dois assaltos de boxe contigo, dois assaltos de kick, dois assaltos de kick. É pá, eu pedi-lhe. E os miúdos deram-me uma grande tareia. E pá. E os miúdos deram-me uma tareia daquelas... Sabe quando tu nos queres magoar e um gajo nem lhe cheira, má. Os gajos mexem-se são leuzinhos. E eu fiquei todo mozangado com aqueles que ia a casa. Pá, vou rapar o cabelo. Ai, Jesus. Pai lá e eles errapavam os cabelos. Pá, estava todo mozangado, errapei o cabelo, pá. E eles, então, vou botar a porrada para a próxima. Bem, Atílio. Desde já, quero que... Quero que tenhas... Que esse teu trabalho continue com muito sucesso. Que é um trabalho que eu admiro muito. E acho que estás de parabéns. E que há de haver mais pessoas como tu. Mais pessoas como o Otílio. Porque são estas pessoas que fazem falta. Porque às vezes as pessoas precisam de alguém que lhes mostre o caminho. Porque as pessoas... Há pessoas que, infelizmente, precisam dessa ajuda, dessa indivídução. E o Otílio é uma pessoa que... Que é uma indivídução para muitas vezes. Como nós. Vamos nós, não é, Tiago? Tiago, como nós. Ali qual. Alguém um dia... Olha, anda para aqui. É verdade. É verdade. E eu vou ser sempre grato a essa pessoa. E não me canso de dizer. Eu podia... Posso ter... Poderia ter mil e uma razões. Ou se calhar só mil. Ou se calhar só uma. Mas todas as razões que eu possa ter negativas com o Armandino, nunca vão pesar mais na balança do que o positivo. Porque o Armandino, para mim, recriou um jovem, uma criança nova, uma personalidade nova. E nisso não vale a pena falar, porque isto teria que estar a ser eu entrevistado. E é uma conversa que, pronto. Atílio, vou-te fazer a primeira pergunta, que é muito simples. O que é que representa o kickboxing para ti? O kickboxing representa a minha saída dentro de uma caixa. É como eu vejo. Eu vivia aquela rua urbana, aquela rua pesada do bairro social, cheia de dificuldade. Os meus pais, ambos, trabalhavam fora. A minha mãe limpava quartos e fazia camas num hotel. Só vinha à casa, de vez em quando, ao domingo, ou de 15 e 15 dias, como desse. O meu pai também trabalhava numas eólicas, tipo, energias renováveis. Vinha, tipo, uma vez por mês à casa. E eu, com 13 anos, fiquei sozinho. O meu irmão mais novo, que é só 3 anos de diferença de mim, mas ficou na minha avó, que mora no apartamento ao lado, no mesmo bloco do bairro. Que é uma coisa muito normal aqui no Norte. As famílias mudarem, viverem assim lado a lado nos bairros sociais. E eu, com 13 anos, fiquei sozinho em casa, a tomar conta do meu avô, de 80 anos, que também, que era o primeiro Atílio, é ele. Atílio e Coelho era ele. Um homem, como a gente costuma dizer, à moda antiga. Um homem que viveu em África a vida toda. Um homem que dá 75, em 75 está a Revolução e ele fica mais de 16 anos sozinho em África. Estás a ver o velho, não é? Rígio. Chega cá, a vida pegou-lhe uma série de partidas, veio cá para o Porto, para o Norte, para o Porto, e depois acabou por vir para a casa do filho Mano, que é o meu pai. E eu, de tantos netos, sou o único, tenho o nome dele, acabei por ser eu, com 13 anos, ficar com o encargo de um velho, que pouco andava já, além de ser enorme fisicamente, já tinha dificuldades em mobilidade. Isso logo deu-me ali um peso sobre os homens enorme, papá, porque eu só queria ir às neiras, andar na rua e miúdas, eu queria lá saber, tomar conta de um velho. E depois era muito... Eu era muito rebelde, muito revoltado com as coisas, porque não tinha, porque sabia o que era ir para a cama sem comer, sabia o que era querer comer e não ter comida em casa, sabia o que era andar descalço porque não tinha sapatilhas, sabia aquelas coisas todas. E a primeira referência que eu tenho é o velho dentro de casa, é o velho a obrigar-me a fazer as coisas, obrigar-me a cozinhar, obrigar-me a saber lavar roupa, fazer aquelas coisas todas, porquê? Tiago, porque eu acho que o velho já estava a ver mais alões, o velho já sabia que um dia ele ia morrer e ia ficar sozinho. Na altura não gostava, não é? Se este gajo só me chateia, está-me sempre a obrigar a fazer merdas, mas o velho foi-me ensinando um bocado deste, um bocado daquilo, um bocado daquilo, um bocado daquilo, e é a minha grande referência a ele. E quando estou com os meus tios e com o pessoal de Angola todo, a família do lado do meu pai, toda a gente diz que eu... É igual ao teu avô, é igual ao teu avô. Por isso estou feliz. E ando sempre com umas fotos dele e não sei o quê. E depois, o kickboxing foi aquela coisa, pá, ali com 15 anos, eu tive uma série de problemas graves, eu e um grande amigo meu também, o Francisco, tivemos ali uns problemas muito graves, confusões graves, a polícia ia bater à porta, a minha mãe estava em casa a desatinar, eles a dizer que só não me levavam porque eu era menor e não sei o quê. Aí eu tive aquela coisa, pá, eu tenho que sair daqui porque eu já estou a ver que isto vai correr mal. Então andei à procura de uns ginásios, para ocupar o tempo, andei à procura de uns ginásios. Não estava a encontrar nada, pá, na altura estava muito na moda a capoeira e os taekwondo e não sei o quê. E eu não achava muita piada aquilo. És como eu, não és muito dançarino dos alunos da porta. Não, não achava muito... Apá, queria porrada e não via porrada. E, apá, e depois uma vez entrei num ginásio para ver um treino, num ginásio que já não existe, até esses ginásios não existem, acabou passado... Aliás, acabou logo naquele verão, num ginásio que já não existe. E perguntei, disseram-me que havia uma aula num... Tu subias-se umas escadinhas para um andar de cima e tal, e eu cheguei lá, aquilo nem tinha nada, aquilo era soalho de madeira. E tá, e olho, e vejo, pá, aí, 10 pessoas dentro da sala, equipados, com luvas, caneleiras e não sei o quê. E vou-te dar a referência de quem é, tu conheces logo. E vejo um mulato de rabo de cabalo, a dar porrada em toda a gente, punta-pés e sucos. Zé António. Zé António. E disse, pé, é lá, epá, de que é este gajo? Pá, e o gajo fez ali uma série de assaltos com o pessoal todo, com aquele ensino antigo, que era bucha, e como diz o Augusto Nassé, é bucha, mais bucha. É fruta da antiga. Conheço perfeitamente o Zé António. Tenho uma grande admiração e uma boa amizade com ele também. Pá, e ele foi a primeira referência, foi o primeiro treinador, e, portanto, falei, perguntei como é que era, como é que não era, era preciso ser pago, era um ginásio, era preciso ser pago, eu não tinha condições, não tinha possibilidades. Entretanto, depois passado, pá, 15 dias, fui lá e o ginásio estava fechado, tinham fechado o ginásio. O ginásio tinha dado falência, depois, depois, mais tarde, acabei de vir a saber que o ginásio tinha dado falência, e também tinham ficado, depois acabei de perceber que tinham ficado a dever uns ordenados ao Zé, e o Zé tinha acabado por ser pago em máquinas e coisas, portanto, sim, em bens, por dentro, e o Zé acabou por abrir um espaço mais embaixo, mais embaixo, bastante mais distante, no centro de Matozinhos. e eu fui procurar onde é que era, ninguém me sabia dizer onde era, a única contacto que eu tinha com o kickboxing era aos filmes do Van Damme, e achava que era aquilo, e que os gajos barravam, e que davam pontapés no ar, em câmara lenta. Fui recetivos e mandavam as travas níveis. Pá, fui lá, falei com a recepção, e eles tinham uma promoção que se tu pagasses 3 meses era mais barato, tipo quase 2 e não sei o que mais. Pá, e eu, sempre que chegava ao bairro, ficava com aquela sensação que estava dentro de uma caixa, que é, pá, eu estou aqui dentro destes prédios, né, aquelas lá atrás dos prédios, uns com os outros, onde o pessoal se junta, estou aqui dentro, pá, a malta não sai daqui, não vai para lá nenhum, isto é só merda, é só as neiras, se não é droga, é confusões, se não é confusões, é assaltos, se não é isto, pá, estamos sempre a levar com a polícia, não sei o quê, e, pá, eu estou sempre aqui no meio, eu vou acabar por ser embrulhado no meio disto e vamos todos juntos. E, então, peguei, não tinha guita para ir para a academia, não tinha guita lá para ir para o ginásio, peguei, fui trabalhar numa, aquilo estava a entrar junho, julho, fui trabalhar para uma época balnear, para Luanja, servir à mesa num restaurante, 3 meses. Dormia debaixo de umas escadas, num colchão, aproveitei para sair do bairro também, para me pirar, portanto, peguei no dinheiro, fui lá, paguei os 3 meses. Fiz a primeira aula, portanto, o meu primeiro mestre, o meu primeiro treinador, foi o Zé, e depois acabo por ter como referência seguinte, o mestre dele, que acabou por ser o meu mestre também, que é o Mosquita, não é? O grande Mosquita, que foi o primeiro grande campeão português, Kiko Box, que se eu achava que o preto era do ouro, o Mosquita está tão... Olha, se nos consideram a nós da antiga, eu sei bem de quem estás a falar. Bom, sim, era uma geração... Eu costumo dizer, a evolução traz muita coisa boa, mas há muita coisa que a evolução faz perder pelo caminho, porque há métodos antigos, que eu acho que eram muito bem introduzidos nesta geração atual. Era. E essa geração do Mosquita tinha ali uns métodos, eu acho que ia ser remédio santo para a nova geração. Eu acho, Kiko. E então, pronto, comecei a treinar, e eu falei isto há uns dias lá no treino, porque a malta não tem noção, a malta tem tudo hoje em dia. Tudo? O pessoal tem tudo. Eles queixam-se de quê, meu? Tem tudo. Eu andava a pé, se fizesse chuva, ao solo, eu andava a pé, uma hora, com o saco às costas, para chegar ao ginásio. Treinava, vinha a pé, uma hora para casa. Todos os dias. E havia dias que eu chegava da escola e dizia, pá, não me apetece treinar, só que depois dizia assim, mas eu paguei aquilo, meu. Ui. Não, vou aproveitar. Depois tem aqui um episódio muito curioso, que foi a primeira vez que faço, faço mesmo uma aula, que ponho mesmo os pés dentro, dentro da sala. Entrei, envergonhado, até entrei com... Um amigo meu foi experimentar comigo, queria ver como é que era, entrámos os dois. O Zé pegou em nós, meteu-nos lá num canto em frente ao espelho, como era antigamente. Pronto, agora chegas aqui, fazes isto assim, assim, assim. Eu comecei lá a fazer as coisas em frente ao espelho, pá, já tinha passado para aí 40 minutos, ninguém falava para mim. E eu parei, comecei a olhar à volta, e ele veio ter comigo. Então, eu, já fiz, ele, já fizeste, então faz lá para eu ver. Eu, executei, e ele estava a ensinar, era direto-esquerda, direto-direita, ponta-perfrontal, a perna-esquerda. Executei, ele mandou o outro executar também, e ele, pronto, isto agora, mesmo à moda antiga, com aquela, com aquela personalidade peculiar que o Zé tem, muito frontal. Pronto, isto é assim, virou-se para outro rapaz, isto é assim, pá, tu até tens jeito para isto, tu és capaz de conseguir aprender isto, depois virou-se para mim, pá, tu não tens jeito para esta merda, se calhar é melhor no bismai. O outro sacode, é bem. Logo, logo à primeira. E isto antigamente era muito assim, as pessoas não estavam muito preocupadas com o lucro, que isto desce ou não desce, entretanto, eu lembro-me que ele na altura já andava, e ele andava quase, já andava a fazer umas preparações, já para um título nacional, e não sei o quê. Pronto, e eu fui para casa, deprimidíssimo, deprimido, com o mestre, o mestre tinha dito que eu não tinha jeito, e não sei o quê, depois tomei uma decisão, disse, não, pá, não quero saber, eu agora apaguei e vou até ao fim, já apaguei o mês e já, agora vou até ao fim, nem que seja para ele levar. Já era o nosso orgulho, já era o nosso orgulho em causa até hoje. Ui, com a azia, depois entrava lá dentro, olhava para ele com a azia, aquela coisa até hoje. De miúdo, miúdo de bairro, sabe, olhava, olhava para o gajo, este gajo um dia, pá, vou guardá-lo aqui, vou guardar essa aqui no bolso, vai ver. Pronto, e a verdade é que o que foi treinar comigo, fez aquilo mais umas vezes, nunca mais foi, e eu apaixonei-me por aquilo, principalmente, pela necessidade de sair de onde estava, e com o tempo fui-me percebendo que havia ali, aquilo era muito mais do que executar movimentos. Havia toda uma mentalidade, toda uma forma de estar, o respeito de entrar, o pedir desculpas, bem, entrar, passar isso, uma coisa que hoje em dia já ninguém executa, às vezes, nem eu executo quase, que é aquela coisa que nós tínhamos antes, que era, mestre, posso sair, mestre, posso entrar. Atílio, era um modo de vida, hoje em dia não é visto como isso, eu acho, é a minha opinião pessoal, é que antigamente, nós tínhamos isso como um modo de viver, era o nosso modo de viver, hoje em dia não, eu peço desculpa, mas é o que eu acho, eu acho que hoje em dia há muito capricho. É, também, também, e depois há aqui uma necessidade também, nós professores, temos uma fatia de mercado, e temos que agradar ao aluno, e antigamente era exatamente ao contrário, o aluno é que tinha que se fazer provar ao mestre, não era? É verdade. E eu entrava, com 15 anos, eu entrava, tinha que cumprimentar o pessoal mais velho todo, sempre com a benha, ai de mim que eu entrasse e não falasse com alguém, lembro-me que uma vez, lembro-me que uma vez, esqueci-me de uma ligadura, e ando dentro da sala, saio para ir buscar uma ligadura, o Mosquita estava a dar um treino, oh, onde é que vais? Oh mestre, vou buscar uma ligadura, já saíste, não entras mais, podes ir embora. e um gajo, e um gajo, e um gajo, cara alegre, e fica calado. E no dia a seguir, pronto, e a coisa foi corrente, foi corrente. ao início, quantas vezes eu não fui tomar bem mais cedo, e depois quando eu comecei, era pequeno, eu sempre fiz categorias pequenas, não é? Eles lá dentro, davam-me perrada, eu cá fora tinha que ser à padrada, ou ao lado, eu tinha que me vingar, porque eu vinha com uma avia de lá, Jesus. É verdade. Até que eu tive que pôr na minha cabeça, que, pá, se é isto que eu quero, eu tenho que me fazer aflutar a eles, sejam grandes ou pequenos. E a coisa começou a correr bem, e pronto, e depois comecei a evoluir dentro do desporto, e dentro dos desportos também, comecei a fazer transição para o desporto de combate, também. Isto, para resumir, há isto... E há aqui uma cena muito engraçada, Tiago, e eu às vezes conto, há pequenas coisas, e eu estou a tegar aqui, a ter uma conversa contigo na boa mesmo, porque eu gosto muito de ti, gosto muito de ti, aliás, eu hoje até estava a pensar, fui correr, e estava a pensar que esta situação do país está mesmo a virar tudo ao contrário, porque o normal é eu por esta altura de Natal, e sempre a Lisboa fazer aquele almoço com o pessoal. É sempre... Quando estou contigo é por esta altura, ou com o Mega, ou com o Ricardo, ou com o Manu, aproveito, vou lá almoçar à cova com eles, e estou lá com o pessoal, é por esta altura de Natal que eu vou sempre, e este ano, com esta história, isto é impossível, eu nem me quero lembrar nisso, que eu estou depressivo, eu estou depressivo. É, isto afeta-nos, mas também tem muita culpa da comunicação social, não é? A forma terrorista como eles metem, como eles metem a coisa mesmo. O pânico, o pânico provoca, o pânico provoca. É verdade. Mas pronto, Atílio, eu já percebi que nós não somos... O que eu ia dizer é... Diz, desculpa. A primeira vez que eu fui fazer um combate fora... Estou? Estou? Estou, estou, estou a ouvir, estou a ouvir. Ah, estava a dar aqui umas falhas. A primeira vez que eu vou fazer um combate fora do Porto, tinha feito uns combatezinhos, comecei no light, no light kick, light full, e rapidamente, não posso dizer que foi um caso de sucesso aí, olha este puto, há putos que têm... Olha como tu, eu a primeira vez que te vi a jogar, este gajo nasceu para esta merda, meu. Tu metias as pernas todas lá em cima com uma facilidade, o caralho. Este gajo nasceu para isto, meu. Também, a verdade seja dita, foste abençoado com uma genética do caralho, que tu sempre foste top moda. Rá do pão, pão com manteiga, caralho. Sempre pôs-te top moda. Só quero é relaxas a orelha, tipo, com manteiga. Olha, é uma das coisas que eu às vezes, eu e o Ricardo ríamo-nos muito. O Ricardo diz, opa, eu não sei como é que o gajo me engorda, pá. Eu posso, eu é ao contrário, eu sou um treinário e magrito. olha, já está aí o gajo. Olha, a falar nele, está ele aí. A falar nele, está aí o gajo. Eu vou-te apanhar, deixa até que eu vou-te apanhar. Olha, Ricardo, o Tiago é o único gajo que me engorda, pá, não aumenta a categoria. Está sendo a mesma categoria. E a primeira vez que fiz um combate assim fora do Porto, fui a Vigo. Fui ali à Galiza, a Vigo, uma gala do Simão González. Sim, sim, sim. E, meteu-me no carro, fui para lá, e comecei a passar por terras que nunca tinha visto, comecei a ver sítios que nunca tinha visto. Cheguei ali ao centro de Vigo, parecia, para mim, era Nova Iorque. Ei, o que é isto? Que espetáculo. Ei, que maravilha. Comecei a fazer aquelas perguntas de miúdo. Olha, mas não temos de pagar nada. Pagar? Não, eles é que nos pagam para a gente ir aqui. Ah, eles pagam-nos para a gente ir aqui. É. Tu estás-me a ver, Ricardo? Estás-me a ver, Tiago? Eu estou, estou, estou perfeitamente e eu vou perfeitamente. Eu aqui estou a ficar sem a, não sei porquê. Ah, ok. De vez em quando está-me a cair a imagem. Olha o que ele está a dizer. É de ser ruim. Eu estou a ouvi-lo. Desculpa eu te interromper. Pessoal, eu estou a ler as mensagens, eu não consigo responder porque eu, é sério, eu gosto mesmo de estar atento e ouvir bem as coisas e não me estar a perder com nada. Mas eu sempre, posterior aos diretos, eu vou sempre ler as mensagens. Podes continuar aqui, Lipe, desculpa. Apá, e aquela sensação de, ok, apá, nervosíssimo, muito nervoso, muito nervoso. Aquela ponta de nervos e medo, tu sabes, para quereres ver quem era o espanhol e olhás e o espanhol parece sempre maior que tu. Tu olhas para ele e parece sempre maior que tu. E com cara de mau. Parece que eu sempre caras de mau. Apá, e eu ia jogar três assaltos de Amador de full contact. e, apá, mas eu já sabia que ele levou umas cacetadas, não é? Mas eu já dava de barato isso. E aí eu não quero saber se vou ganhar, se vou perder. E aí eu vim passear, meu. Ui, vim conhecer uma cidade e o que era. Os gajos vão-me pagar o jantar, pagaram a viagem. E aí eu feliz da minha vida. Foi espéria. E aquilo, aquilo para mim, foi quase a abertura a tal coisa, a abertura da caixa. Abriram a caixa e eu disse assim, apá, eu tenho aqui uma oportunidade de conhecer o mundo que eu não tenho de outra maneira. Isto vai-me abrir uma série de... E depois, estava em vivo, comecei a falar com este, comecei a falar com aquele, os gajos, troca de contactos, eu a brincar com os gajos, comecei a conhecer esta pessoa, aquela, aquela. E isto começou a... E depois tu sabes como é que é? Um gajo começa a multiplicar isto cada vez que vai a algum sítio, cada vez que vai a algum... Sim, sim, sim. Cada vez que vai a alguma gala, cada vez que vai convidado para algum evento qualquer, que conheces um sítio novo, pessoas novas... E isso fez-me crescer muito, 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 muito. Porque eu não sabia... Era um adolescente rebelde, revoltado. Eu não sabia estar, eu não sabia inserir-me em ambientes diferentes. Exatamente. Eu só conhecia o bairro, mas nada. O bairro e a bandidagem. E eu não gostava da escola. E o estás-me a fazer lembrar alguma história... Eu, quando fui a Espanha a primeira vez, eu fui fazer a categoria de 63 quilos, acho que eu. Mas tinha 400 gramas para tirar. Não era quase nada. E pá, eu fui o caminho quase todo. Eu tinha comido uma sopa e uma salada. Cheguei lá, fui ao direto à pesagem. Saio de lá, da pesagem eu vou para o restaurante em Espanha. E eu cheio de fome, queria comer carne e o empregado mesmo. Filete? E eu, não, não. Eu, com gestos, carne, um bicho. Ah, sim, sim, um filete. E eu, se foda-se, eu quero comer carne. E eu, puta que pariu. E eu, juro que eu dei por mim dentro do restaurante, aí está essa cena da gente não saber enquadrar e o Kiko Boxe dá-nos isso. Eu cheguei, dei por mim no restaurante assim. Hum! Um bicho, carne, carne, um homem filete. E eu, pá, olha, aqui o pessoal contado para se o mando bota-me. Oh! É verdade, rapaz. E isso, isso foi isso que me começou a abrir mentalidades. Sozinho. Sozinho. Porque depois há ali, agora não, agora, por exemplo, eu levo um miúdo a uma hora a qualquer lado e eu dou-lhe a atenção toda. Estou com miúdo, falo com miúdo, acalmo o miúdo, dou-lhe água, hidrato-lhe a cara, meto-lhe vaselina, ligo-lhesma. Há um tratamento diferente. Portanto, nós íamos, ia uma série de atletas para jogar, os amadores tinham que se safar. Pronto, olha aqui, depois eles chamam-te. Pronto, se alguém te aquecia um bocadinho e está a andar. Não era? Não havia cá... É verdade, é verdade, é verdade. Qual discurso motivacional, qual é? Era, mas era a sobrevivência da espécie. Mas pronto, olha, como eu te ia dizer, eu e tu não somos um caso comum porque ao fim e ao cabo eu identifico muito contigo e com certeza que há muita gente que o kickbox foi mais um suporte para a gente sair do tipo de vida que tínhamos e nos levar a sonhar do que qualquer capricho e por isso é que acho que não há nada que vá pagar o amor que a gente tem por este suporte porque eu me fui tal e qual como tu. O kickbox para mim representou o eu ter um suporte que não teria em qualquer outro lado e que com certeza que me ia perder. Olha, com este tema e até para quase, quase para terminar isto e depois tu mudas de pergunta eu peguei há dois dias no livro do Florim e eu posso dizer que tive o prazer de ver o teu combate com o Florim ao vivo ao lado do rinho estava ao lado do rinho depois até estive a falar contigo nas bancadas por causa de que tens vindo com uma camioneta e não sei lembras-se foi uma camioneta foram duas foi excursão e o livro o gajo eu tenho que dar os parabéns ao gajo ele é meu amigo eu gosto muito dele ele trata-me sempre muito bem também gosto muito ventilar muito muito quando vou lá abaixo ele trata-me sempre muito bem e eu conheço em várias fases da vida dele várias fases é muito fácil gostar dele como empresário de sucesso mas eu conheço muito antes disso conheço-me na fase de transição dele trabalhar nas obras a começar a trabalhar à noite isso tudo o livro é brutal o livro contou uma história da vida dele é brutal eu tenho que ler eu tenho que ler não só o dele como tenho que ler o teu também e espero depois eu no back-off eu vou-te perguntar onde é que eu posso aqui os sítios onde eu posso comprar e depois na próxima vez que a gente tiver juntos eu faço tenho muito prazer que me possas autografar o livro claro que sim claro que sim pá mas como é que eu vou dizer isto por exemplo tu lês o meu livro tu identificas-te porque a realidade portuguesa dentro do bairro social é transversal é um bocado parecida sim 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 e ele é romeno ele vive a realidade da Romênia pós saída da União Soviética vive ali aqueles anos depois tem uma transição complicada por Alemanha depois faz uma viagem fugido de já estou quase aqui a contar o livro dele depois vem fugido para é brutal e depois ele mais uma vez tem que tirar o chapéu porque eu e ele trocámos muitas mensagens literárias etc sobre a forma de escrever como é que nos escreve e não sei o que é que ele arriscou mais uma vez e ele usa termos uma linguagem usa termos no livro dele que eu não tive a coragem de usar porque achei que os leitores fossem ficar chocados mas ele usa e da forma que ele escreve aquilo encaixa bem e eu gostei e eu gostei e pôs-me a rir sozinho e eu li o livro em duas vezes eu vou-te já dizer que ele é uma das pessoas que eu tenho aqui na minha lista para convidar e eu posso mostrar que é para as pessoas não pensarem que isto está a ser eu tenho aqui como número 22 ele diz logo que sim ele diz logo que sim e o livro dele é isto não é minimamente para estar aqui a escobá-lo ou a elevar o ego dele lá em cima não epá o livro é mesmo bom o livro é não é bom é fixe meu o livro é fixe tu estás a ler o livro e estás motivado porque este é meu fim está mesmo fixe não imagina imagina quando nós lemos um livro que já nos faz o livro leva-nos a ir a todo o lado do mundo imagina quando a gente sabe conhece a pessoa que passou por aquilo percebes não está mesmo fixe o meu tem um formato diferente o meu está meio bibliográfico meio mensagens que eu tento passar o dele não o dele é ele a contar uma história como se estivesse sentado no café contigo a contar uma história ele tem lá passagens espetaculares ele tem lá uma passagem que conta um problema que estava a ter com uma máfia romena que pronto umas instruções e umas coisas e não sei o que e ele estava a sentir ódio já por outro por outro por outro rapaz que o obrigava a fazer uma série de situações e ele escreve com as letras todas só não lhe fode os cornos porque isso é preciso uma coragem para em Portugal escrever assim portanto agora imagina tu estás a ler isto Tiago eu conheço estás a ler isto lês aquilo começas-te logo a rir porque tu sabes que aquilo na rua fora do mainstream das coisas muitas é assim que a malta fala é assim mesmo foi muito fixe foi muito fixe e isto e mais uma vez é uma história em que o desporto o desporto dá uma vira-volta completa à vida de alguém dá um sentido da vida de alguém também e ainda bem que este pequeno meu projeto é mesmo para que a gente aqui possa dizer puta que pariu mas mesmo à grande porque nós não temos que ter aqui não temos que estar a mostrar nenhuma marcha a ninguém nós temos que mostrar o que somos e portanto se nós somos isto o engraçado é que as pessoas em Portugal têm muito aquela coisa do ninguém faz merda nenhuma quando alguém faz uma coisa criticam ninguém faz nada ninguém levanta o curso este pequeno projeto deu uma ideia de fazer isto por causa desse motivo é a quantidade de pessoas que apoiam ou a quantidade que não acham bem mas a quantidade de pessoas das duas partes não têm coragem de vir aqui dar uma palavra e engraçado tu vês por exemplo tu vês este tipo de formato nos Estados Unidos eles têm este tipo de formato que é assim direto dois a dois e tem aquele formato de estúdio sabes como é que é que até tem o Joe Rogan a falar eu vou passar para isso eu estou com a ambição de passar para isso e esse formato de estúdio tanto nos dois tanto este diretamente os brasileiros usam muito este também nos Estados Unidos não há críticas sobre a linguagem verbal portanto os palavrões são completamente inseridos dentro do discurso normal do atleta do promotor do entrevistador pá e eles não consideram um insulto ou uma falta de educação consideram que é a pessoa a expressar os sentimentos dele pá e há podcasts como o Joe Rogan que a coisa o Spotify até contratou o gajo agora que a coisa é quase tornou-se quase um negócio milenário e e aqui em Portugal fazes uma merdinha ao gajo e dás um desabafo e vem logo as virgens ofendidas todas por acaso e é engraçado nós temos 1500 anos de história e a América só tem 500 anos de história nós deveríamos estar muito mais evoluídos nesse aspecto que eu acho que é um erro que a gente mas a gente está de lá chegar a gente está de lá chegar olha só por causa deste vou dizer assim eu uma vez fui entrevistado o Ricardo estava comigo por acaso fomos entrevistados para fazermos um filme os dois um filme de ação isto é verdade para fazermos um filme de ação e estava a correr tudo muito bem e disseram-me que o único se não era o meu sotaque do Porto foda-se e o que é que eu como é que acho que eu falo caralho não é diz que diz que aprende a língua quer dizer eu nasci na maternidade de eslodinismo no centro do Porto eu vou falar como viver aqui a vida toda tipo que é bom ter que ter aulas de dicção epá estás a ver a cena do pessoal a dar uma de virgens ofendidas a fugir ao que é verdade à natureza da cena epá trouxe os pessoas aqui epá isso é surreal meu isso é surreal para mim tu vais ao centro do Porto aos bairros vais à Ribeira vais à Sé vais aos bairros aquele bairro mesmo epá foda-se é aperitivo meu ninguém leva a mão foda-se é aperitivo eu acho que até havia de ser uma palavra que devia de ficar devia de estar no dicionário epá e depois por exemplo uma coisa que nós temos aqui no Norte e no Porto muito que é eu quero dizer epá este gajo é um gajo porra aí este gajo é um gajo porra aí brincalhão este gajo faz-me cada um a cada partida a gente diz epá filha da puta é um gajo engraçado epá nós não levámos isto como uma ofensa epá eu nem conheço a minha e as pessoas ficam muito ofendidas com isto epá mas isto é um dialeto quase aqui uma cultura urbana muito intrínseca não e mesmo olha que aqui 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 em Lisboa eu também eu pelo menos na 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 cultura de bairro que é que foi onde eu nasci cresci isto também é perfeitamente normal quantas vezes é que eu já um exemplo até com o Ricardo a gente está ele é um palhação de primeira que está sempre a dizer e eu às vezes estou-me a rir e eu próprio digo é que cacinha da puta mas de um ato isso até acaba de ser um ato carinhoso olha sabes que eu agora ando evitado a entrevistas com o Ricardo não dá não dá se for stand up ainda dá não dá deixa-me fazer-te aqui uma pergunta e eu digo sempre isto a quem estou a entrevistar possam ser o mais sinceros possíveis e neste caso o mais frontal possíveis ou não responder à pergunta o que achas que está mal sobre o que isso é um assunto que tem vindo eu vejo as coisas eu tenho eu tento acompanhar os dois lados eu tento acompanhar os dois lados eu pessoalmente eu pessoalmente Atílio e eu academia não tenho nada a dizer das pessoas que lá estão não tenho nada a dizer o que é que eu acho que está mal lá estão lá estão que lá estão a gerir aquilo que lá estão à frente daquilo ah ok eu não tenho se me perguntares qual é a minha posição não tenho posição não tenho porque não estou minimamente interessado em guerras ou diz que disse não sei quem sei o que mais não é esse o meu caminho não é esse o meu foco o meu foco é colocar atletas lá o meu foco é criar homens é formar homens o meu foco é elevar a bandeira de Portugal portanto formá-los pá sou o amigo pessoal dos selecionadores adoro os selecionadores vi aqui há uns tempos um perfil que eu desconfio que seja um perfil falso de alguém que estava pronto contra a gerência atual que estavam a insultar o Miguel o Miguel Marques pá e eu até fui o primeiro que lá fui e disse pá não acho correto estar a insultar alguém que representou Portugal como o Miguel representou sim sim eu também não tenho qualquer tipo de razão do Miguel pá também vos vi a jogar aos dois também foi um amigo que eu ganhei para a vida e é assim eu até há pouco tempo desconhecia que ele desempenhava uma função na federação mas deixa-me só fazer este reparo Atílio porque tu vejo o tempo em que havia mais federações e tu com certeza deves ter feito muitos combates pelas federações do Norte certo? eu cheguei a ser campeão nacional de uma federação que era a WKPN que era no Norte não a federação era nacional era nacional mas como havia aquelas divisões sim 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 havia divisões nós escrevíamos em várias federações e vou-te ser muito sincero esta situação isto agora Atílio a pensar não está certo nem está errado é a minha maneira de pensar tu vais aos Estados Unidos tu vais aos Estados Unidos os atletas lutam pelas federações todas porque quanto mais oportunidade haver para os atletas rodarem melhor vais a Inglaterra igual mas isso não acontecia aqui em Portugal eu se tivesse inscrito numa federação não me deixavam jogar noutra e continua a acontecer a mesma coisa é igual por exemplo tu estás inscrito agora pelo peço desculpa interromper eu pelo pelo que eu fui informado não sei se fui bem ou mal informado mas pelos vistos já não há federações só há uma certo? exatamente há uma federação ok mas imagina que surge aqui e isto agora é muito controverso e eu até já falei várias vezes com o Ricardo sobre isto e mais uma vez não é certo nem errado é a minha maneira de pensar não estou contra ninguém imagina que há uma possibilidade de um atleta um bom atleta representar Portugal por exemplo nos campeonatos mundiais da Isca mas porquê que não vamos Tiago? ah porque nós somos reconhecidos pela OAC e a Isca não presta? então a Isca é o glória da Isca porque não presta a Isca? porquê que a gente não pode jogar os campeonatos todos não percebo eu acho porque eu acho que será que depois nós como jogando na Isca em Portugal acabamos por não ser reconhecidos com esse título não é? pá e os queres que digam nem sei eu não sei eu por acaso eu tenho títulos de outras federações eu tenho títulos de outras federações eu estou a falar eu estou a falar isto porque eu tento sempre puxar um bocadinho de cada pessoa pá e o que eu acho é o seguinte imagina assim ó Tiago tu vais jogar tu és um atleta com muita experiência ok e jogas a nível internacional tu a nível internacional jogas federado pela OAC pronto consideram consideram o OAC quase também é mais caro de tudo porque tudo é caro na OAC também pronto jogas pela OAC e vais a um campeonato qualquer e jogas com Russo ou com Bielorrus e tu para chegares lá fizeste um apuramento de um ou dois torneios e tens quatro ou cinco combates até chegares lá o Bielorrus chegou lá tem para aí trinta combates em cima porquê? que o Bielorrus fez o apuramento que tu fizeste mas fez já o campeonato da Europa da WKPN já fez da WKF já fez da ISCA já fez tudo porque eles não dividem não dividem e eles querem é que o pessoal roda sim 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 portanto a bagagem do atleta que vai jogar contigo tem uma bagagem de experiência muito maior que a tua porquê? porque este tipo de limitação impede o crescimento dos atletas principalmente no madurismo sabes que lá está como eu estou a dizer às vezes tenho um certo cuidado a tocar nos assuntos porque lá está esta minha distância no desporto acabou por me dar um bocado de ignorância no bom sentido a má informação ou o não conhecimento do que é que se passa mas um exemplo lá está eu como vejo que há a parte há a oposição há o a favor e há o contra não é? eu vou só pedir aqui porque a minha produção às vezes faz muito barulho é regi só podem falar mais mais faz favor obrigado é regi é regi o pessoal da regi é poça e então o que é que acontece eu já tinha falado isto na entrevista anterior é que claro as pessoas são a contra ou são a favor as pessoas são capazes de criticar ou 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 ajudar só que depois o que eu estou o que eu tenho vindo a tentar perceber porque lá está eu para ter o prazer de ter cá as pessoas tenho que falar com elas antecipadamente eu dou claro não vou falar em nomes por respeito porque quase todas as pessoas que eu aqui tenho conheço quase todas se calhar 80% das pessoas conheço elas pessoalmente e tenho uma amizade e não vou ter essa falta de respeito para as pessoas mas eu vou deixar isto aqui dito e registrado é que eu vejo que há pessoas que estão ligadas a este esporte têm medo de falar por sofrer alguma represália da parte da Federação Eu já ouvi isto é ridículo eu já ouvi não eu li eu li eu não ouvi eu li isso em alguns comentários eu li isso eu não ouvi eu li agora perguntas-me assim Otílio tu já viste isso eu nunca vi Tiago eu nunca vi já sofreste já sofreste isso não sofri não posso dizer que sofri pelo contrário sofrestes alguma vez isso Otílio não pelo contrário não sou eu que trato da parte administrativa é o Luciano e o Luciano tem ótimo relacionamento com as secretárias liga para lá se não atendem à primeira atendem à segunda sim sim portanto nós não são necessários dizer isso atenção Otílio eu estou-te a dar a minha palavra que eu estou aqui o mais neutro possível sim o mais neutro possível o que é que eu acho deixa-me só acabar isto rápido que é muito rápido eu acho também que quem é contra também não diz assim eu sou contra mas tenho aqui um projeto para fazer melhor essas pessoas não aparecem criticam mas não aparecem eu só estou a tentar perceber de onde é que o mal vem porque o mal não pode ser só lá está a produção a fazer barulho o mal não pode ser só de uma parte o mal tem que vir o mal e o bom eu acho que as culpas têm que se dividir aqui eu acho que é injusto primeiro de tudo primeiro de tudo eu acho que é justo estar a crucificar isto está tudo mal não está tudo mal não está porque eu sou do tempo em que nem havia nada nem havia reconhecimento sequer do Estado não está tudo mal houve trabalho a ser feito e muito bom os campeonatos estão maiores que nunca o número de participantes está maior que nunca eu o ano passado o campeonato regional em Guimarães e depois o campeonato nacional em Lisboa fui os pais dos meus miúdos vieram falar comigo cumprimentar-me disseram espetacular espetacular toda a gente tanto que a Miguel na entrevista anterior disse-me que tiveram 900 atletas nos campeonatos toda a gente se dá bem não há barulho não há insultos aos atletas os pais misturados com os filhos os atletas misturados uns com os outros nós os treinadores uns com os outros a logística muito bem organizada mesmo muito bem organizada águas horários organização vi sempre na altura a atual presidente que agora acho que é vice-presidente e lá está eu estou a dizer isto sem conhecimento de causa mas na altura a atual presidente sempre presente Tiago de manhã à noite presente lá a falar a perguntar se era alguma coisa quando alguém se magoava ela ia com as pessoas até à ambulância até aos bombeiros sempre pá e eu vi eu fui parabenizado ou seja deram-me os parabéns aos pais dos meus miúdos por o ambiente ser espetacular ao contrário da outra desportes de combate que tem aquele ambiente pesado feio violento pá uma coisa mesmo muito boa anda os treinadores só vou-te só perguntar fazer aqui o que eu quero dizer com isto é não podem dizer que está tudo mal porque aquilo foi mal mesmo eu nunca tinha visto um campeonato com esta dimensão nem com esta organização foi bom portanto quando começam a dizer está tudo mal é pá calma que não está tudo mal e depois eu já ia chegar aí eu já ia chegar aí porque está bem mas o que é que está mal o que é que está mal e depois não dizem mas o que é que está mal enfim pá portanto mas eu já estava a chegar porque eu vou-te fazer a pergunta a mesma pergunta mas de outra maneira eu vou-te perguntar o que é que tu achas que está bem mas vou-te fazer esta perguntinha tu és treinador estás inscrito na federação certo? sim os teus atletas estão inscritos na federação só para eu tentar perceber uma coisa tu votas para saber quem é que é eleito na federação portuguesa eu nunca votei atenção que eu estou inscrito como adjunto eu estou inscrito como adjunto eu vou-te explicar porque é que estou inscrito como adjunto porque eu depois do último título do mundo isto foi uma escolha minha pessoal eu depois do último título do mundo precisei de me afastar do desporto pá e tive quase dois anos sem entrar dentro de um pavilhão de desporto de combate algum eu precisava de me afastar daquilo eu estava sabes quando tu estás saturado de uma cena eu já nem queria ouvir sequer nada que tivesse a ver com aquilo eu tive que me afastar do desporto alguém que me compreenda alguém que me compreenda eu afastava-me do desporto foram quase dois anos também estava com problemas pessoais etc precisava-me recuperar precisava-me afastar do desporto o Luciano teve que passar para técnico principal e muito bem e muito bem e desempenha excelente até te vou dizer ele como técnico principal até acho que tem competências ou sensibilidades que eu não tenho nomeadamente as sensibilidades as papeladas as inscrições os pagamentos a parte logística da coisa a parte de secretariado ele é muito mais atento tem muito mais cuidado para resolver as coisas portanto acho que está muito bem entregue eu comprei perfeitamente eu cá em casa também tenho uma sócia que me faz isso é a minha mulher porque eu ganho o dinheiro ela para apelar ela é que trata dela é igual é para ser então eu depois quando volto sou inscrito sou inscrito como adjunto pago a taxa de adjunto pago a inscrição como treinador adjunto eu pessoalmente nunca votei não sei se tenho direito ou não mas também vou dizer uma coisa mas vou votar em quem Tiago? sim sim isso é outro aspecto sim que às vezes tu podes ter o demónio e o santanás portanto se vais votar num ou no outro vais ficar igual isso também eu compreendo perfeitamente se está lá o demónio e tu vais votar no santanás acabas por ficar igual mas pronto o que eu quero dizer é que quem lá está para votar é uma coisa à parte agora eu estou a dizer é se em Portugal os treinadores votam para eleger alguém que vá nos representar a nós que eu saiba não não é que eu não percebo como é que essas eleições são feitas não sei não sei que eu saiba não mas é assim eu também nunca mas eu também nunca procurei saber percebes eu também nunca procurei saber mas não ficas com essa curiosidade eu vou voltar à primeira coisa que te disse amigo eu como nunca quis entrar por essa luta se me perguntas assim eu vejo as coisas eu como olho eu olho para eu olho para a parte da formação a parte da formação os técnicos selecionadores de formação são bons são muito bons são bons mesmo os técnicos séniores são bons claro que são bons são os melhores os caras Alberto Costa José Reis foda-se espetáculo espetáculo portanto está mal está a falar de fora sem conhecimento de causa vão sair eu nem estou a falar em termos de quem dá a formação porque eu acho que são as pessoas indicadas para lá estar e haja alguém que venha dizer o contrário é porque não não sabe o que é que essas pessoas representaram para o Kickbox em Portugal exatamente nem pensarem eles vão falar em termos lá está mas eles o Miguel está na parte jovem o Miguel está na parte das seleções jovens pá tiraram medalhas meu eles tiraram medalhas eu estou a dizer é isso é a parte feita no trabalho no terreno e agora a Brux o que eu quero dizer é que eu não sei não tenho conhecimento de causa não tenho pois é que eu também não eu não sei será que é só o executivo é que vota é essas coisas não sei não sei não sei olha vou estar atento não sei mesmo eu também vou tentar perceber se alguém me consegue explicar de futuro não sei mesmo porque eu acho que todos os treinadores que pagam não é isto é uma organização uma associação e todos os associados em qualquer associação ou organização têm que ter o seu voto não é não sei não faço ideia como é que é o processo não sei não sei o que eu sei é que não vale a pena estar o que eu tenho visto o que eu tenho visto nas redes sociais é um processo de destruição não é um processo de renovação é um processo de destruição e depois é assim é um processo de destruição é difamação difamação apoio apoio difamação difamação e eu já vi pessoalmente eu já assisti a uma conversa de uma pessoa comum a nós todos que estava a pôr em causa ao Ricardo por acaso estava o Ricardo comigo estava em casa ao Ricardo e o Ricardo disse assim ah é pronto está bem pronto está bem pronto então está mal está tudo mal está tudo mal e o que é que está mal e a pessoa não respondia está mal mas o que é que está mal e o que é que tu fazias e como é que fazias portanto isto é assim há uma solução há uma opção há pessoas com competências e soluções muito bem ou é mais do mesmo claro mas é o que eu estou a dizer eu não estou eu estou aqui acredita Atílio o mais neutro possível eu simplesmente tenho algumas dúvidas eu não estou contra nada eu simplesmente quero perceber é como é que funciona eu não não é que eu tenha que ter essa informação mas com o amor que eu tenho pelo desporto e o que eu participei e o que eu dediquei a minha vida a estes pontos pá gostava de saber como é que as coisas funcionam erro meu afastei-me muito tempo não tive cá para perceber como é que isto funcionava estou mais interessado agora estou se calhar olha tens aqui uma oportunidade se calhar tens por aqui se calhar por este sítio tens uma oportunidade de conseguir entrevistar quem tem conhecimento de causa sim sim mas lá está eu estou a tentar chegar a essas pessoas tanto quem é contra como quem é a favor e ninguém quer falar aquilo pois não sei eu não tenho nada a dizer bem pelo contrário olha fui fazer a graduação até fui fazer a graduação que já havia de ter feito e depois é aquela coisa um gajo deixa passar um ano deixa passar outro fui fazer para terceiro depois passa outro passa outro ano já devia ter feito para aí para quinto mas pronto e até estava o Neves lá o Nuno o grande Nuno Neves e eu o meu livro foi apresentado como como papo como obra porque nós temos que apresentar uma obra escrita e eu apresentei o meu livro como obra e eles aceitaram o meu livro e o livro ficou dentro da biblioteca da Federação como obra reconhecida do desporto pronto a própria capa também a capa que eu tenho aqui a capa é um livro foi feita isto aqui é uma imagem do jornal de notícias para o título nacional profissionais isto não minto foi para o título ibérico de profissionais isto é para o título ibérico de profissionais portanto é uma imagem ligada ao nosso desporto completamente mas o conteúdo foi aceito federativamente como um conteúdo válido e aceito como bibliografia do desporto federativo portanto eu pessoalmente a Tílio não tenho nada a ver pelo contrário tenho uma ótima relação com a Ana Vital Melo gosto dela pessoalmente sempre que eu percebo alguma coisa ela esteve lá atendeu-me sempre o telefone as pessoas que os nomes todos que já falámos aqui ligados à federação empá eu tenho um apreço e uma amizade e não é só isso uma gratidão pelo Alberto Costa pelas vezes que ele me ajudou quando eu era miúdo portanto eu não vou estar aqui numa política de destruição eu não vou estar sim 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 aliás nem é isso que eu procuro eu procuro construir mas eu peço desculpa à Tílio mas eu tenho que pôr estas questões não sei não sei não sei não sei mesmo não sei como é que é constituído o processo acho que o que tu disseste respondeu à segunda pergunta e à terceira porque tu aqui a segunda pergunta que eu te fiz era o que achas que está mal a terceira que eu ia te fazer era o que achas que está bem e acho que tu aqui respondeste bem às duas perguntas ao mesmo tempo pelo teu relato tu estás mais mais contente e achas que está mais positivo do que negativo acho 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 porque eu lembro e tu também te lembras lembras-te que nós tivemos muitos anos sem tirar medalhas nenhumas lá fora acho que a última medalha acho que a última medalha tinha sido do Zenga assim uma coisa há uns anos valente sim 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 e eles foram lá e tanto nos jovens como nos adultos e houve medalhas o filho do Paulo Santos tirou medalhas o Ricardo tirou um bronze acho depois os putos também tiraram os putos nas camadas jovens também tiraram medalhas e o pessoal pois há aqui muita malta que não faz parte deste núcleo que nós fizemos este pessoal não sabe o que é um europeu da OAC não sabe o que é um mundial da OAC este pessoal pensa que isto é apá jogar num mundial da OAC é jogar numa liga dos campeões meu sim 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 é um nível que o pessoal não está a ver a malta não tem é que as pessoas pensam que um campeonato do mundo da OAC que é amadores mas não é pois não pois não é isso não é não é lá com os topos dos topos mesmo exatamente o pessoal não tem noção portanto chegar lá tirar medalhas tirar saldos positivos tirar reconhecimentos nas camadas jovens tirar medalhas são saldos muito positivos agora Otílio responde-me aqui a outra pergunta que tu estás a chegar lá e antes de lá chegares eu vou-te fazer esta pergunta como é que tu achas que nós somos vistos através do resto do mundo no kickbox nós portugueses está melhor está bem melhor bem melhor está bem melhor está bem melhor mas eu acho que o problema não passa pelo resto do mundo eu acho que o problema até passa mesmo por Portugal porque Portugal ainda não reconhece os esportes de combate com os olhares que deve reconhecer portanto por exemplo e eu agora vou isso eu concordo que nós estamos a anos de luz por exemplo eu vou abrir assim as parênteses e vou tirar o kickbox e vou pôr esportes de combate por exemplo nós temos um atleta aqui do norte o Jorge Silva que foi campeão do mundo da WBC Mediterrânea não abriu nenhum jornal como é que é WBC este pessoal não sabe o que isto é mesmo como é que um gajo deste não abre os jornais todos e estela os jornais todos é verdade e o país não sabe ninguém sabe é verdade e se disserem ainda olham de lado ainda acham que marginalizam ainda portanto antes de lá fora nos veem é preciso cá dentro nós começarmos a olhar para os nossos heróis e a reconhecer os nossos heróis tipo eu até vou chegar mais longe estás aqui a falar comigo Tiago quando tu foste campeão da Europa era a probabilidade de um português ser campeão da Europa era quase nenhuma não havia nós não tínhamos nada mesmo um puto como tu na altura ser campeão da Europa era uma coisa pá sei lá se calhar tiveste experiências como eu tive chegava aos outros países e era recebido por multidões e ovacionado e estás em Portugal e ninguém te reconhece não sabes quem és ninguém sabe quem és pá eu tive uma vez fiz um estágio estou a fazer um estágio fui fazer um estágio olímpico na altura ao Cairo estou lá pá venho-me embora venho-me embora com metade das seleções dos gais a abraçar-me e a vida ter comigo até ao aeroporto estás a ver aquela despedida não sei o que sim sim saio aqui no Porto no Sá Carneiro sozinho nem o vento ouvia ninguém e tu opa como é que os gais me reconhecem do outro lado do mundo e aqui ninguém sabe quem eu sou é verdade olha por isso é que eu vou ser o resto da minha vida grato e eu vou-te dizer que muitas batalhas que eu ganhei nunca foi em pensar na fama nem no dinheiro a minha única preocupação era deixar o meu bairro mal visto porque eu nunca senti isso eu dou graças a Deus a ti infelizmente eu ter sentido isso eu nunca senti isso fosse eu onde fosse independentemente ganhasse ou perdesse eu quando chegava eu tinha tanta gente tanta gente tanta gente a apoiar-me e eu sou grato o resto da minha vida por isso olha muito bom eu nunca senti isso por acaso eu nunca senti portanto acho que a nível de kickboxing modalidade já somos vistos lá fora como uma pequena potência já somos vistos aliás de todos os esportes de combate o kickboxing é o desporto que tem mais resultados positivos que fabrica mais campeões e que somos mais respeitados lá fora ao longo dos anos há alguns nomes que faziam moça internacionalmente não há dúvida mas agora cada vez mais a seleção já é temida e já é vista e já é vista como aquelas seleções que podem atingir o pódio o kickboxing já é ainda bem que eles querem que sigam-nos mais eu sou do tempo de ir combater a Espanha e a França e os gais virem ao balneário perguntar-me amigo não está Nuno Neves não querem o Nuno Neves os gais não queriam jogar com o Neves é verdade é verdade e eu diria é terrível Neves não está ok eu acho que o Neves eu acho que o Nuno Neves é verdade o Nuno Neves era um caroço que ficava entalado na garganta dos espanhóis naquela altura o gajo era terrível com os espanhóis Atílio responde-me outra coisa quem excluís do kickboxing quem excluía opá excluía aquela malta que usa o kickboxing como degrau para chegar a outras coisas e tu sabes aqueles gais que tu vees que estão a treinar para fazer merda que não estão a treinar porque gostam disto ou porque não estão a treinar porque querem fazer carreira ou porque querem ser técnicos ou porque querem simplesmente descargar a energia Estão mais importados em aprender a dar um soco para poder pôr em prática na rua Estão mais importados em tirar a fotografia a selfie com as luvas e com o braço e usarem isto como uma forma marginal para nos deixar ficar mal a todos porque depois isto fica-nos mal a todos Concordo concordo perfeitamente e acho que disseste as palavras certas e que exemplo fica muito bem quem é que a gente não deveria querer neste esporte não é neste esporte eu acho que em todos mas a gente tem que defender o nosso mas disseste as palavras mais acertadas que eu já ouvi e eu vejo muito isto e tu entendes-me perfeitamente porque nós tivemos muitos anos envolvidos na noite e na noite como forma de ganhar dinheiro para nós como forma de a gente poder sobreviver e isto quantas vezes tu olhas de lado para os gais o que é que este gajo está aqui a falar o que é que este nada está aqui a falar de filmes de Kung Fu e de esquivas e de filmes e não sei o que o gajo corre 50 metros morre abafado e conheço o A e treino com o B e o gajo fez e eu o puxei ao lado e esquivei mas tu oh meu amigo mas ainda há gajos assim há gajos que ainda mandam estrelas de ninja puxam das matracas mandam bolas de fumo e desaparecem ainda há ninjas eu já estou na fase que é é bolachas de maria em vez das estrelas é bolachas Atilio outra pergunta seja ela de que maneira for positiva não é? que a ideia é ser positiva és de acordo com uma manifestação a favor do kickbox? eu acho que sim mas eu acho que sim nós somos todos a favor do kickbox eu acho que não há ninguém que pratique isto que não seja a favor do kickbox erros à parte eu digo isto dizer que se és a favor de haver uma manifestação opá nesta altura não dá-me jeito pois nesta altura nesta altura não dá nesta altura não dá nesta altura não dá eu até fala fala eu acho eu acho que eu vou te dizer o que achava há 15 anos atrás e continuo a achar que é a mesma coisa e pelas minhas passagens pelos Estados Unidos e como atleta e por outras coisas que é pá o segredo é nas televisões ao Tiago a modalidade tem que ser reconhecida nas televisões e como? em combate é mas não é só nos combates é colocar figuras nossas em talk shows e naqueles programas de conversa é colocar figuras nossas figuras marcantes da luta dos esportes de combate os nossos heróis em programas com uma alta definição para o público em geral saber o que se passa mesmo até olha mesmo até em ciúmes e séries a nível internacional usam muito atletas conhecido claro nem que seja para fazer um papel de vilão porque é essa a cara que a gente tem a gente tem cara de filha da puta mas é verdade olha a participação do Ricardo naquele filme de boxe olha eu farto sim sim vi e eu vou dizer assim eu fui ver o filme ao cinema exatamente eu fui ver o filme ao cinema porquê que eu fui ver o filme ao cinema por causa do Ricardo não foi por causa do argumento nem foi por causa do realizador nem foi por causa dos outros atores eu fui ver o filme por causa do Ricardo e agora vou dizer assim qual é a melhor parte do filme as partes mais são as dele as partes dele são as mais engraçadas são as partes mais fixas porque o resto do filme olha sabe o que é que eu gostaria de dizer a ti eu vou-te dizer a ti nós temos um atleta independentemente do valor dele se é muito se é pouco não interessa mas em termos de imagem eu acho que ia ser um sucesso eu vou-te dizer quem é o Janu sim sim tem uma imagem muito poderosa muito forte e há meu o Janu tem uma imagem que aquilo dava na boa para papéis na televisão de bandido é verdade o Janu tem uma tem uma presença e a plástica é verdade não é verdade é verdade opa lá está era tem que se transportar portanto imagina era preciso transportar uma série de atletas e se calhar inscrevê-los em agências de promoção isto já é um trabalho management de imagem uma agência de imagem portanto apá por exemplo eu estou um bocado cansado daquela coisa do pessoal quando alguma coisa quando algum atleta algum amigo nosso pronto eu vou dizer assim quando algum amigo nosso dentro dos esportes combate vai à televisão é sempre aquele papel coitadinho coitadinho eu passei muito estou farto disso mas coitadinho o que é eu fiz-me a vida sou feliz faço o que amo ajuda a malta sou feliz saúde isto é saúde mental física é energia positiva é conversa positiva é alegria é companheirismo com os outros é conversa de balneário então pá o que foi queres abafar um bocado conta aí fala aí isto é terapia isto é isto é em vez do gajo psicólogo fala com o colega de treino e é nós temos noção que isto serve-nos ao entrar na nossa vida isto serviu-nos deu-nos tantas ferramentas e serviu-nos para tantas coisas que as pessoas não têm de cérebro é verdade é verdade pá eu acho que a solução é o mainstream principal portanto é é a televisão eu acho que o principal sim 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 o desbloquear barreiras aí pá era espetacular as transmissões de galas portuguesas é é espetacular mas antes disso a imagem porquê pá porque sai uma notícia no jornal depois o jornal as notícias é lixo porque diz assim não diz adoro sei lá jovem jovem assalta ou jovem apanhado não diz pugilista tatatata é pá mas o gajo não é pugilista o gajo tem nome sim 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 porquê se o gajo fosse carteiro dizia carteiro apanhado não dizia carteiro se o gajo fosse pianista pianista apanhado a roubar não dizia um pianista mas então se for pugilista ou se for pugilista já diz lutador da MMA preso por peraí mas o lutador da MMA está preso por exemplo lutador da MMA preso por violência doméstica pronto e se o gajo fosse florista Tiago florista preso por violência doméstica já não dizia portanto há uma associação negativa à prática desportiva correto e isto tem que acabar e como é que tem que acabar pá pela imagem interna de nós no país como tem que ser pelas redes sociais primeiro depois pelas televisões pá é preciso fazer este aponte quem é que vai fazer aponte não sei eu sou eu pronto eu espero que sim olha vamos fazer uma série vamos fazer uma série de ação para um canal de televisão não não olha só se a vida não me permitir porque eu estou com umas ideias na cabeça e estou com uma visão que vai daqui até ao norte eu vou voltar atrás vou puxar a fita atrás quando eu e o Ricardo fomos entrevistados por essa situação que era tipo um casting tornámos depois fomos por um depois isso passou acabou por não acontecer e eu tornei a reunir com outro realizador reconhecido que até estava na construção de um guião até e já estava até a montar várias coisas e tornou a abordar a mim ao Ricardo etc e tal e uma das coisas que eu depois acabei por falar com o Ricardo em Lisboa até que é o seguinte tu quando vês alguma produção nacional de filmes ou de séries ou de novelas e vês aquelas séries de ação que te envolvem a confronto físico como é que tu ficas Ricardo? como é que ficas Tiago? dizes assim ei o que é isto mesmo? mas tu estás a falar o quê? tu estás a falar tipo de novelas séries portuguesas? já mas tem ação eles não sabem de fazer aquilo e tu pões-te a dizer assim eles não sabem eles não sabem porque é que não contratam quem saiba? não é? já e depois vê-se uma situação qualquer e tu quem sabe estás sentado e desiste e por acaso eu entrei numa novela fiz algo entrei como pronto como figurante numa novela que foi a segunda edição a reedição da novela da Vila Faia pronto e lá está eles tiveram o cuidado de convidar muitos atletas a ponto foi feita através do Jorge Pina e depois do Jorge Pina vim eu depois a me perguntar se eu conhecia atletas e eu levei lá na altura foi o Nuno Neves foi o Vita do Jiu Jitsu foi lá uma meia dúzia de pessoas que sabiam o que é que estavam a fazer e aquilo tornou-se muito mais interessante e as coreografias das lutas tornaram-se muito mais interessantes e digo eu não estou a dizer isto por eu ter participado mas eu mesmo a ver na televisão tornou-se muito mais real claro e na questão que tu estás a falar do Ricardo quando entra no filme o Ricardo acaba por dar aquela imagem mesmo do que é Rúfia que é o que ele é pronto mas o que é que é ser Rúfia estás a perceber ele é um romântico um cavalheiro é é um romântico cabralizão Atílio vou-te fazer mais uma pergunta um sonho que tenhas realizado ou que ainda queres realizar no kickbox pá o meu o meu grande sonho depois do título da Europa era ser campeão do mundo e e realizei-o 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 em casa acabei por fazer tenho dois títulos do mundo duas federações diferentes portanto esse foi realizado pá correu da melhor maneira possível na alcate no segundo assalto é aquelas coisas que eu olho para trás e digo assim Tiago não podia correr de outra maneira melhor correu da melhor maneira possível portanto deixa estar não mexe equipa que ganha não mexe deixa estar o que é que eu queria fazer e eu como a minha academia funciona numa vertente polidesportiva portanto os meus atletas fazem um bocado como eu fiz que é eles jogam kickbox com modalidade base mas toda a gente treina jiu-jitsu toda a gente treina MMA toda a gente treina wrestling toda a gente treina boxe grappling há uma polivalência dentro dos esportes de combate percebes? sim sim para quê? primeiro para eles se habituarem à pressão e ambientarem-se nos cenários competitivos e depois porque o futuro é o MMA cada vez mais eu para acaso também falei desculpa estar-te a interromper eu para acaso falei isso na entrevista anterior que nós acabamos por ser uns felizados porquê? porque isto os esportes de combate em Portugal começaram a receber mutações e foi tipo uma moda o boxe estava na moda veio o full contact quebrou um bocado o boxe foi o full contact depois veio o kickbox nós acabamos por ser sortudos porque no meio destas novas vertentes e novas modas de desporto de combate o kickbox é muito presente porque hoje em dia qualquer atleta já não pensa no kickbox pensa mais no MMA mas nós estamos dentro disso tem que fazer tem que ser a base 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 não dá para jogar sem saber é verdade é verdade eu obviamente que as pessoas quando entram no espaço ou quando entram qualquer miúdo tem uma inclinação para um dos lados não é? eu quero fazer mais isto eu quero fazer mais aquilo só que depois como as aulas tem ali um intervalo muito curto umas com as outras e eu em vez de os expulsar digo não senta aí um bocadinho no rinho não senta aí nos bancos um bocadinho isto sou eu próprio a cultivar o interesse deles pela abertura mental pela abertura não isto é que é e mais nada calma porquê? apá onde acaba o boxe começa o kickbox onde acaba o kickbox começa o Muay Thai onde acaba o Muay Thai começa o Jiu Jitsu onde acaba o Jiu Jitsu começa o MMA e depois começa o boxe outra vez é um ciclo que nunca mais acaba sim 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 quanto melhor tu ficares num clinch de Thai melhor tu sabes dar uma queda de MMA não é hipótese quanto melhor tu pegares com as mãos no boxe melhor o kickboxer és e é sim é um círculo não é? e essa é a minha mentalidade e como eu a nível desportivo joguei tudo o que havia para jogar sim 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 por isso é que eu ganhei uma experiência competitiva muito grande porque eu jogava tudo olha queres jogar boxe quer queres jogar kickbox quer queres jogar fulgataca a gente não queria saber quem morreu a gente queria era chorar pois olha e lutei Jiu Jitsu e fiz uns combates Jiu Jitsu e fiz uns combates MMA e fiz uns combates Jiu Jitsu mas tu não sabias nada de Jiu Jitsu não interessa não interessa eu queria me colocar em situações para me desafiar eu queria eu queria crescer fora da zona de confundo e depois por isso é que o pessoal diz-me assim epá tu agora eu não sabia estive a ver e tu tens muitas lutas pois tenho muitas lutas tenho muitas lutas porque eu não andava aqui a escolher eu queria jogar e principalmente na carreira amadora o pessoal tem muita coisa de escolher combates não malta os amadores não é para escolher nada os amadores é para vocês ganhar experiência é para a malta rodar acima de tudo para a malta aprender a perder que eles depois são mimados não sabem perder não sabem o que é o sentimento de perder de querer chegar a gente hoje já está aqui a tocar muitas vezes no nome dele e eu não gosto de fazer isto porque o centro das atenções aqui é estudo mas por isso é que eu digo que eu tenho que apanhar cá o Ricardo porque muita gente não sabe o que é que o Ricardo passou enquanto amador ou se calhar o Ricardo passou enquanto amador todos nós tivéssemos passado por metade do que ele passou nós tínhamos desistido o desporto mas pronto o Ricardo é daqueles que jogou muito como amador e foi atirado muito cedo aos lobos é verdade muito cedo mesmo muito cedo e eu e eu ainda apanhei a escola pugilística eu treinei no antigo futebol do Porto no antigo estado eu apanho uma escola pugilística tradicional aqui do Porto que era uma escola que tinha um nível muito grande de pugilismo do melhor que se fazia em Portugal e isso acabou por ser a base para toda a minha maneira de jogar eu assento muito a base naquele box tradicional aquele box antigo bonito bem jogado e isso e hoje em dia ainda bem que alguns atletas meus conseguem espelhar essa qualidade mas eu sou a favor de uma boa carreira amadora para ganhar experiência sim sim porque olha acredita eu não estou a querer ser nada eu não sei como é que eu vou explicar isto sem infeliz susceptibilidades nem querer aqui causar uma má interpretação mas eu falo por mim eu acho que tive piores combates mais duros em amador do que em profissional o amadorismo dá-te uma bagagem tem combates amadores tão duros tão duros tão duros que eu acho que em profissional nunca tive isto é real acredito isso dá uma bagagem muito grande e prepara as pessoas e depois é assim sais como profissional ótimo o trabalho de amador deu resultado não sais como profissional mas vais dar se calhar um bom técnico não sais como técnico mas sais um adulto preparado para a vida porque sabes o que é ter que dar o letro sabes o que é enfrentar uma dificuldade não baixar os braços quando as coisas correrem mal sabes que vais dormir e no dia a seguir tens outro assalto para enfrentar pá e o desporto de combate e o esse trabalho amador é muito importante na mentalidade do ser humano e neste caso dos jovens porque como eu às vezes lhes digo Abelá vais jogar a bola perdes o lance estão lá mais 10 a correr vais jogar a basquete não acertas não tiras a bola a bola passa estão lá mais 4 tu aqui a bola passa levas um chuto na cabeça aqui não há ninguém na nossa beca para proteger eu até costumo dizer assim Abelá isto é preciso um gajo ficar esperto opa fica esperto opa abre o olho porque isto não é um desporto para a gente pôr rapá pelo contrário isto é um desporto para a gente inteligente pá porque tu tens que decidir ao milésimo do segundo o que é que vais fazer e o que é que não vais peço desculpa vai sair o som se achou não é? tenho que me chatear aqui em casa porque é verdade porque aqui a produção poxa foi da tiveram-te a pintar antes de dar-se o direito pois tivemos que fazer make-up e tudo não é? isto não é um desporto para gente burra não é Tiago? porque se fosse para a gente não é faziam tour não claro mas não pelo contrário isto é eu acho que a gente até já isto conforme os anos vão passando eu acho que até a inteligência mas isto tem tudo não é? vai aumentando mas isto sem dúvida isto é é um jogo tão complexo tão complexo não é não é difícil depois de entrar dentro dele mas é muito complexo eu acho que é muito complexo mas isto para burros não serve mesmo ah pois é eu no último ano de faculdade apresentei um trabalho em que mostrava porque eu depois também fiz a especialidade internacional em alto rendimento de esportes combate que acho que até é o único gajo em Portugal que tem essa especialidade eu expliquei e expliquei ao apresentar foi verbalmente a defender que as decisões que nós temos que fazer passam desde medições de potência a medições de velocidade a medições no espaço a cálculos biomecânicos cerebrais isto tudo ao milésimo de segundo e depois no meio disto tudo ainda tens que estar constantemente a fazer um a dosear a gasolina tens que estar sempre a controlar o cardio porque se tu metes aquele se fizeres o tempo mal pau pau e metes metes respiração a mais no último a seguir já não consegues tens que andar ali a dosear e eu expliquei isto conjuga os esportes de combate conjuga uma série de situações uma série de características únicas e depois conjuga algo que é o único no mundo que é a tua capacidade de sobrevivência a única atividade Oxford a faculdade de Oxford apresentou que a única a única atividade que se apresenta igual portanto que apresenta o mesmo stress para o cérebro é os soldados em cenário de guerra mundial ah ok ok porquê porque tu quando jogas futebol americano é um desporto de alto impacto mas tu não sentes que a tua integridade física está em jogo embora sim 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 não sentes que a outra pessoa te quer magoar propositadamente o objectivo não é magoar tu o objectivo é colocá-la à bola certo sim sim e no desporto de combate o objectivo é o que? é magoar é magoar não e tu tens a capacidade de fazeres isso tudo a levar-me ao cara nos cornes não é nada fácil então eles fizeram um inquérito a 10 mil pessoas e e a única atividade social que consegue equilibrar o mesmo o mesmo stress de sobrevivência é a atividade dos soldados em cenário de guerra portanto quando um soldado está num cenário de guerra real a disparar e a esconder-se e a fazer circuitos militares e quando um atleta está em alto rendimento de esportes de combate o stress emocional é o mesmo porque desperta em ti aquele sentimento de sobrevivência que é as únicas atividades que despertam hoje em dia e isso é muito engraçado porquê? porque isso prepara um ser humano para as adversidades da vida faz-te homem como se dizias antes faz-te homem faz-te homem que agora acho que é por iver dizer isso não é nada pelo menos na minha boca há-de dizer isso muitas vezes vou-te fazer a última pergunta quem é a caixa que eu devo entrevistar? nós já falámos de umas referências aqui não é? Ricardo Fernandes escolhe uma Florim quem? mas também já tens Florim também já está aí já o Ricardo Fernandes já tem queres um fora daí da lista quero um fora da lista tem aqui muitos António Mosquita António Mosquita não tenho não senhor o primeiro herói do kickbox nacional o primeiro homem a ganhar um cinto da uaco ninguém fala ninguém reconhece e deviam dizer o primeiro a pessoa é um cinto da uaco depois depois disto vamos falar pessoalmente eu vou-te ligar que é para tu ver se me consegues o contato ou o facebook para eu entrar em contato com eu tenho, tenho tudo tens, pronto, então ainda bem que se me quiseres facultar que é para eu entrar em contato e eu sou muito sabes que eu sou muito saudoso nestas coisas eu sou daqueles que acham que deve-se dar valor deve-se dar valor às pessoas, aos pioneiros a quem foi à frente, a quem fez a quem quando não havia lá ninguém e esquece, hoje em dia esquece-se muito isso não é só a parte do respeito do mestre mas o que eles conseguiram pessoas como ele como a Pina porque eles marcaram uma década marcaram o seu nome carimbaram o seu nome de Porto e não serem reconhecidos eu acho que é acho que é triste mas eu percebo o que estás a dizer porque eu também sou assim a gente tem que dar reconhecimento a quem o merece e às vezes é reconhecido tanta gente que nem merece ser reconhecida mas pronto, enfim e eu graças a Deus tenho essa convivi com autênticas lendas vivas de desportos de combate e posso-lhes chamar amigos pessoas como os Jeremias que são são gajos que ficaram, viraram lendas Jorge Jeremias José Manuel Barreira José António 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 Mosquita José Pina que eram lendas porque eu era miúdo e lembro-me estar encantado a ver aquilo sentado encantado a ver aquilo para mim eles eram mais ídolos tocar os atores de telenovela sim, sim, sim não havia cá morangos com açúcar olha Atílio quero-te desde já agradecer mesmo espetacular vou-te dizer que eu adorei mesmo este bocado e quando digo que adorei mesmo pá, gostei mesmo este bocadinho a falar contigo porque já consegui ter uma visão em alguns assuntos diferentes e pá e para já deixo já contigo este 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 gajo este filha da puta do norte é um gajo tão prático a falar tão prático a falar e e e com palavras tão simples ele consegue explicar também as coisas Atílio olha do meu conhecimento muito obrigado eu sabes que eu gosto muito de ti aliás eu já te disse isto tu eras uma das minhas referências quando eu era puto eu ficava encantado em ver-vos jogar lembro-me das primeiras transmissões na Sport TV pá tenho tenho algumas coisas engraçadas quando estou com vocês aí em baixo a gente diverte-se muito então como tu dito se o Ricardo estiver presente a gente não consegue parar de rir não esquece um pagaloide primeiro olha tu lembras tu lembras tu lembras de há uns anos foi no verão isso andavas ali em Belém em Belém eu não lembro a gente a queria ter uma conversa séria com ele e ele não e estava muito calor e eu deitei-me naquela cena que tem no chão no chão na roda aquela roda que está lá dos descobrimentos no chão sim 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 eu estava deitado no chão e tu vinhas ao longe e eu ouvi um gajo assim epa e este maluco está aqui deitado no chão pá e começa a olhar para mim e diz opa estás aí a fazer deitar no chão e eu abri os olhos ei oh Tiago és tu qual é a probabilidade lembro-me qual é a probabilidade de tu me encontrares ali Impossível é verdade é verdade e eu deitado no chão centenas de pessoas a passar por mim um calor do caralho e eu deitado no chão e eu lembro de ouvir uma voz assim opa quem é este maluco que está aqui deitado no chão é verdade pá e temos que repetir isso e temos que repetir ver se esta porcaria passa para a gente repetir isso olha estou dentro estou dentro da novela ou estou dentro diz-te quando é que é que um gajo vai lá pá não faça as cenas românticas de beijos com o Ricardo isso está fora olha mais uma vez muito obrigado foi um grande prazer ter-te aqui obrigado eu grande amigo abraço grande grande abraço 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 eu monto já os contactos abraço está-se bem está-se bem grande porque para mim foi um grande prazer ter o Atílio e já me consegui dar aqui uma visão de algumas coisas de frente dar mais uma ajuda vou só pedir o favor muito rápido isto já foi mais tempo do que eu tenho previsto pá partilhem o máximo que puderem que é para isto continuar a crescer está bem grande abraço e muito obrigado e depois eu não esqueço que vou valer as mensagens depois com mais calma do pessoal está bem e que possa para outra entrevista responder algumas questões muito obrigado pessoal partilhem o máximo que tem